E aí gente, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aí como é fácil colocar uma calota de... É fácil, não precisa de muita coisa. Você mulher que o marido não tem paciência de ensinar, é fácil. Não precisa tirar todos os parafusos, tá? Aqui ó, três parafusos, três buracos são menorzinho. E aqui um é maiorzinho pra você não ter que tirar todo o parafuso. Então deixa um parafuso lá e um você põe aqui e os outros você tira. No caso meu aqui tá faltando. Não é difícil, ó. Fiz aqui, ó. E... É, tô demorando pra ter certeza que só o parafuso poderia me tirar. Vou tirar isso aqui. Muito é bom tirar a roda. Vira-se aqui um pouquinho. Aqui eu vou tirar só dois parafusos. Você não vai precisar tirar o rosto. Essa calota aqui é do... Fiesta. É o meu Fiesta. É a que mais parece roda mesmo. E olha o tanto que tampa. A minha roda é 14 e eu comprei a calota de 15. Ficou bom demais. E agora basicamente é isso. É apertar. Não precisei de usar o macaco. Não é difícil, tá? Aqui vai faltar uma roelinha. Que eu tenho ela ali. E é isso. Basicamente isso. Esse é o meu parinho. Ele tá nas roscas. E... Depois eu vou fazer um vídeo. Vou baixar ele no máximo. E ele não sai aqui nesse portão. Já entortou aqui o trilho. Então é isso. Valeu galera. Logo mais nós tamo aí. Então esse aí é o palio. Com calota de novo Fiesta. Valeu. E aí